Os novos leitos foram inaugurados pelo Secretário Municipal de Saúde. Nós já abrimos mais de 50 leitos nos últimos menos de 20 dias. Esses leitos já nascem 100% ocupados. Então, não existe mais essa possibilidade de elasticidade, de ampliação de leitos. Nós estamos chegando num momento crítico. A ampliação de leitos na Santa Casa vai ajudar a aliviar a situação de outros hospitais. Com a abertura desses novos leitos e a expectativa de mais 10 até o final de semana, a Santa Casa passa, então, a ter 50 leitos entre enfermarias e UTIs. Essa aqui era uma área particular, reservada exclusivamente para convênios, mas que foi aberta para o público para atender a uma demanda do SUS. A Santa Casa é um hospital geral com 96% de atendimento SUS. Hoje, nós podemos falar que somos um hospital 100% SUS, com esse aumento de leitos para a Covid-19. Os novos leitos já estão à disposição da população.